Minha casa não pode faltar um pão de alho e santa massa pra gente churrasquear Jurrasco com pão de alho e santa massa é incomparável É o mais gostoso que eu fiz Jocante por fora, cremoso por dentro Escolha santa massa, um legítimo pão de alho Grupo SCN, um mundo de audiência Em 11 horas e 21 minutos estamos de volta com o nosso SCN Esportes Notícias E na primeira parte do programa hoje vamos repercutir a reunião que aconteceu ontem Na Câmara de Vereadores de Santa Cruz de Upardo Uma reunião que foi realizada às 19 horas Que contou com a presença do Armando Cunha Do Reinaldo, que é funcionário lá da Prefeitura de Santa Cruz E dos vereadores Não anotei aqui, deixa eu ir com calma pra não cometer injustiça, né? O Psyu O vereador Baiano O vereador Leandro Mendonça O Teco Marquinhos Cantor E Luizão da Onça Será que eu não estou esquecendo de ninguém? Estivei esquecendo de alguém Me desculpe Quem é André Rubio? Acho que são esses, né? Que lá estavam É... Ouvimos quase todos, eu só não ouvi o Luizão da Onça Que foi embora Eu acho que sei isso Aí depois também chegou o chefe de gabinete O Celinho Guimarães E essa reunião era pra discutir o projeto do Refis, né? O refinanciamento de dívidas Com a Prefeitura E o projeto em si É um pedido até de alguns vereadores Foi enviado pela Prefeitura O projeto não deve gerar polêmica A única polêmica que está dando É em relação ao prazo, né? Porque a Prefeitura Ela está taxativa O Armando Cunha foi taxativa ontem Doze meses o parcelamento É em doze e ponto E alguns vereadores não concordam Alguns vereadores querem dezoito Outros querem vinte e quatro E tem até o mais radical Que é o Baiano Que quer o parcelamento Em trinta e seis vezes Então várias emendas Serão apresentadas Na sessão da próxima segunda-feira Nesse projeto Apesar de que O Armando Cunha foi claro Doze e ponto Eu e o Prefeito Não abrimos mão disso E aí eu vou repetir O que eu falei no começo, né? O Armando Cunha Ele corre o risco De mais uma vez Ficar com cara de taxa, né? Ele vai lá Ele defende veementemente A ideia do Prefeito O problema é que o Prefeito Pode mudar de ideia Porque eu repito Na taxa do Corpo de Bombeiros O Armando Cunha foi lá Não, não muda Não muda, não muda, não muda Aí o Prefeito O Tassilha Deitou na sua cama Ficou olhando pro teto Mudo, mudo, mudo No outro dia Foi pra rádio E mudou tudo Aí o Sr. Armando Ficou com cara de taxa O Sr. Armando O Sr. corre o risco de novo Ontem o Sr. Não, o Prefeito Não muda Doze pontos O Sr. não sabe De repente O Prefeito Tá lá na casa dele Olhando pro teto Pensando na vida Ah não Amanhã eu vou na rádio E vou falar que vai ser em dezoito O Sr. vai ficar com cara de taxa de novo Então o Sr. estava cuidado O Sr. Armando Cunha Armando Cunha Que inclusive Foi ouvido Pela reportagem SCN Vamos ouvir então O Sr. Armando Sr. Armando Primeiramente O que a Prefeitura Resolveu enviar Esse projeto pra Câmara Com esse refis? O objetivo É proporcionar Propiciar ao contribuinte Condições De quem estiver em débito Com o Fisco Municipal Acertar as contas Com certas regalias O projeto tá sendo aprovado Quem vai poder participar? O projeto tá sendo aprovado Todos os contribuintes Que estiverem em débito Com o Fisco Municipal Com dívidas inscritas Na dívida ativa Até dezembro do ano passado Dívida ativa Ou não Ele pode se dirigir A Prefeitura E pleitear O parcelamento Em até 12 meses E aí ele escolhe Se quiser pagar a vista Ele tem Um desconto Integral De multas 80% de juros E vai decrescendo A multa de juros Vai decrescendo O desconto A medida que ele Aumentar o prazo Que pode ser até 12 meses Ou seja Não existe valor máximo Ou mínimo Pra essa dívida Desde que ela seja De dezembro de 2014 Pra trás Isso É qualquer dívida Mesmo as dívidas Que estão Tem muitas pessoas Que tem dívidas Ajuizadas Que tá rodando No 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 fórum Mesmo essas pessoas Podem ir lá A Prefeitura retira E faz o parcelamento Pra ele E faz a negociação A gente pode acompanhar Nessa reunião Com os vereadores O único ponto Que tá pegando Alguns vereadores Querem um prazo maior 18, 24 Tem vereador falando Até em 36 vezes Com a sua experiência Isso ficaria inviável É inviável Porque O risco Ele é diretamente Proporcional ao tempo Pra ambas as partes Se você Dilatar muito o prazo A A probabilidade Da ainda de imprensa Aumentar É muito grande Tanto é que Nós já temos Uma lei Tá em vigor Ela continuará Em vigor Que parcela Os débitos Até 36 meses Só que essa lei Que tá em vigor E que continuará Em vigor Não dá desconto E pela experiência Que nós temos Dessa lei Do total Dos contratos Nós percebemos Que as pessoas Os contribuintes Que fizeram Um parcelamento Prazo Até 12 meses Praticamente Não teve Inédia de imprensa Ou muito baixa Os que fizeram Em 36 meses 80% Ficaram Inédia de imprentes Ou seja Já existe hoje Então a maneira Das pessoas Parcelarem Essas dívidas Até 36 vezes Mas sem esse desconto Com o refis Vai ter o desconto Mas a prefeitura Bate na tecla Até 12 meses Caso seja aprovado Pela câmara Num prazo maior Armando O prefeito Deve vetar O que vocês Pretendem fazer Aí eu já não Entro no mérito Porque é uma questão Política Eu não abordo O aspecto político Mas na sua opinião Fica inviável O senhor mantém isso Eu O prazo De 12 meses Eu compactuo Com ele Defendo o prazo De 12 meses Apesar de que O senhor deixou claro Também que o senhor Não é lá favorável A esse refis Que de repente Beneficia O mal pagador Digamos assim Aí depende Nós exercemos Vários papéis Dentro da sociedade A gente exerce Papel de pai De filho De marido De amigo De irmão De secretário De finanças Então dentro De cada papel Que você exerce Na sociedade Você pode ter Uma opinião diferente Então vamos mudar Prejudica o bom pagador É Você Você está dizendo isso É isso Eu vou gravar Para o meu repanho Opa Opa Seu Armando Cunha Ele não quis admitir Entrevista Mas durante a reunião Ele acabou Confessando Que Realmente Ele não é favorável A esse projeto A esse tipo De refinanciamento Porque realmente Acaba prejudicando O bom pagador A pessoa vai lá Paga em dia Aí depois Aquele que está Inadimplente É claro que tem pessoas que de repente ficam inadimplente por motivo de força maior acontece algum problema, acaba ficando inadimplente mas tem as pessoas que aproveitam a situação vamos ouvir agora o vereador Leandro Mendonça que foi quem pediu essa reunião com o secretário de finanças Armando Cunha para explicar melhor esse projeto do refis Leandro Mendonça Leandro, você tem batido algumas sessões na tecla desse refis, como você está vendo esse projeto chegou a câmara agora? um projeto bom, precisava dessa reunião que não houve infelizmente o prefeito desconhecia isso, houve uma reunião sim do Armando com a comissão de análise dos pareceres restrito a alguns vereadores de quarta-feira essa reunião houve, mas reunião com todos os vereadores é a primeira então muito bacana agradeço ao Armando ter vindo nessa reunião com todos os vereadores e é um projeto bom um projeto que faz com que a prefeitura ganhe, porque ela consegue uma arrecadação maior desse dinheiro que dificilmente conseguiria neste ano nem no ano que vem e também para o contribuinte que está com com sérios problemas de pagamento porque a gente infelizmente está passando por uma turbulência muito grande em questão de economia no país por um desgoverno isso é, todo mundo sabe o que está acontecendo e nós temos que tentar favorecer o empresário a pessoa que está precisando de um auxílio para continuar a carregar nos ombros desse país então o Refis ele vem numa época oportuna onde todos os índices nos mostram uma recessão muito grande agora o que a gente pode notar entrei em conversa com o Armando também a opinião de vocês o que está pegando por enquanto é em relação ao prazo de pagamento a prefeitura exige em 12 tem vereador falando até em 36 vezes sim, é a exemplo de Ourinhos então e o porquê de parcelar mais? às vezes a dívida é grande mas ele está devendo poxa, é bom para a prefeitura e bom para um empresário que esteja devendo muito e não consegue pagar porque tem uma carga tributária é muito grande tem que pagar também seus funcionários ou seja nós temos que tentar ajudar pelo menos a nossa cidade o país está difícil porque não depende apenas de Santa Cruz do Rio Pardo mas a nível local aqueles cidadãos de Santa Cruz que precisam de algo a mais para poder continuar o seu comércio ou a sua economia doméstica que seja nós temos que auxiliar nesse sentido agora na sua opinião como vai ficar isso? vocês vereadores vão bater nessa tecla? vão propor emendas? você particularmente? então com certeza as emendas virão veja bem não é nada contrário à administração são pensamentos diferentes é triste e lamentável quando as pessoas interpretam a forma de pensar no bem comum como um mal querer pessoal não tem nada de pessoal contra a administração são formas de pensar diferente o foco é diferente então alguns vereadores vão emendar para que os prazos sejam um pouquinho maiores para favorecer justamente umas dívidas maiores também você particularmente fará alguma emenda? farei uma emenda qual que é a sua ideia? a minha ideia é que o pagamento à vista ele seja zerado de multa e imposto para que favoreça um acréscimo maior de dinheiro na prefeitura porque quanto mais dinheiro à vista melhor para investimentos por isso que eu falo é benéfico para a prefeitura então a gente vai tentar ajudar nesse sentido embora eles pensem que isso não seria interessante eu vejo com bons olhos uma forma de você arrecadar mais e poder investir mais se você está com o seu parque nos 12 meses então você vai acabar concordando? nos 12 meses sim só que eu vou votar em emendas que aumentem também o parcelamento vereador Luiz Carlos Novaes Marques também aí a sua opinião sobre esse projeto o Leandro que quer um prazo um pouquinho maior quem também vai apresentar emendas é o vereador Luiz Carlos Novaes Marques o vereador psil do PSDB vamos ouvir aí o que o PSIL tem a falar sobre esse projeto vereador Luiz Carlos Novaes Marques PSIL sua opinião sobre essa reunião sua opinião sobre o REFIS o REFIS é uma é uma iniciativa boa eu acho que é uma coisa que há bastante tempo a gente já está esperando e pedindo isso para as pessoas que têm uma dívida há algum tempo só que eu acho que o projeto veio mas ele ele veio um pouco amarrado acho que veio muito muito estreito tipo uma uma adesão muito curta e um prazo também muito curto eu estou fazendo três emendas a primeira emenda ela joga o prazo para 18 meses de 12 para 18 e no primeiro mês à vista deixa zero de juros e zero de multa né e no original está zero de multa e esconde 100% de multa e 80% de juros eu pus 100% dos dois pagando à vista e fui caindo até 18 meses em uma na outra eu pus à vista também zero e zero quer dizer 100% de desconto nos dois e caindo até 24 você espera então esse projeto na segunda-feira com bastante discussões porque a gente já viu aí o Luizão que é o vereador líder da situação já trazendo a opinião do prefeito que se mudar algo no projeto o projeto fica inviável mas a posição do prefeito sempre vai ser essa ele sempre vai querer que o projeto dele seja mantido na íntegra só que eu acho que uma das prerrogativas do vereador representando a população é de melhorar sempre a nossa conversa aqui é no sentido de melhorar igual o Vanderlei está falando em fazer uma para 36 eu também acho legal fazer para 36 só que eu vou manter nos 18 e 24 para depois não dizer que eu estou querendo inviabilizar o projeto porque eu acho que de 12 para 18 são 6 meses isso não vai influenciar não vai matar o projeto por causa disso nem quando no caso o senhor Armando Cunha que diz ele está aqui falando tecnicamente não politicamente fala que é inviável fazer alterações você não acredita então não o senhor Armando ele tem que defender a pasta dele ele fez sempre com uma sobra eu do tempo que eu conheço o senhor Armando desde desde 2000 que eu trabalho lá desde 2003 que eu tenho contato direto com o senhor Armando ele ele sempre fala que não tem mas ele tem a gordurinha para ele queimar então eu acho ele próprio falou a nossa prerrogativa é de fazer as emendas agora nós vamos a emenda que eu estou apresentando ela não vai não vai inviabilizar o projeto né e pelo contrário eu acho que ela vai dar uma possibilidade um pouco melhor para aquelas pessoas que devem uma quantidade maior e se mudando um pouquinho de assunto já que eu flagrei você está conversando com o COC responsável pela CPFL está chovendo fraco em Santa Cruz e mais uma vez a reunião aqui foi às escuras já praticamente mais de uma hora boa parte de Santa Cruz sem energia até quando isso para o senhor? então ele eu acabei de falar com o COC ele falou que deu um curto circuito na subestação de Santana do Santana ali mas o problema não é a gente até entende que de vez em quando tem uma coisa dessa o problema é a frequência que está tendo né dá um vento mais forte dá um curto então alguma coisa está errada eu acho que o investimento que a CPFL faz longe do COC porque o COC é um de todos os gerentes das pessoas que tiveram na CPFL até hoje nenhum dá atenção que a gente tem pelo COC tipo eu nunca tive o telefone direto de um dirigente da CPFL mas assim o problema não é com ele o problema é com o investimento que a CPFL tem que fazer na cidade então a troca de fios a corte de galho os próprios equipamentos que estão dentro da subestação elas tem que ser não pode ficar acontecendo isso porque é todo dia se fosse assim uma vez por mês pelo menos mas não é é três vezes por semana quatro vezes por semana e não é e não é um minuto é dois ela apaga a volta apaga a volta depois apaga dez minutos uma hora e nem chuva tá é chuva esquerda então eu acho que a gente tem que unir aqui e aproveitar que os vereadores viveram o negócio todos juntos e viveram todos juntos aqui uma situação desagradável dessa e a gente aproveitar e cobrar não do COC mas da CPFL porque eu acho que já passou da hora deles dar um fim nisso um fim nesse problema porque são poucas coisas acho que pouca coisa resolve isso não é possível um pouquinho um assunto porque como eu disse no começo a reunião foi às escuras e ontem faltou energia em Santa Cruz novidade só deu uma garoinha acabou faltando energia e eu acabei tocando nesse assunto com o o Psyl porque eu percebi que ele estava conversando com o COC que é gerente da CPFL e o Psyl elogiou o COC o COC alegou que deu um problema na subestação de Santana e o Baiano estava ouvindo a entrevista e o Baiano ficou bravo o Baiano disse que esse COC é muito bonzinho mas não adianta ser bonzinho tem que resolver então vamos ouvir vamos ouvir o bravo vereador Luiz André Freire de Souza o Baiano do PHS o Baiano fala do Refis que ele vai apresentar uma emenda ele quer parcela em 36 meses e ela aproveita e desce o porrete no belíssimo trabalho apresentado pela CPFL aqui em Santa Cruz do Rio Pardo Vereador Luiz André Freire de Souza Baiano é o que tem batido mais forte na tecla dos 36 meses desse Refis Baiano é na segunda-feira passada já que teve a sessão eu já tinha apresentado três emendas uma emenda para 24 meses e uma emenda para 36 meses e também tirando o prazo porque eu fui procurado por vários empresários e o empresário falou assim eu devo 80 mil reais como que eu vou pagar ela em 12 vezes eu não tenho condições eu prefiro prefiro que faça em 36 vezes em 12 vezes não vai brisar brisar o meu pagamento então você vai manter as suas emendas vou manter as minhas três emendas e agora eu acho que o Arguardo mas eu sou contra o Refins eu sei que ele é contra o Refins o prefeito também é contra o Refins agora não é que ele é contra não vai fazer eu acho que várias cidades da região fez o Refins deu certo porque Santa Cruz não a lei de Ourinhos é enxuta tem até 36 meses é lá igual o Pissio falou lá a emenda de a vista 80% com 3 meses 6 meses 90% ele vai apresentar uma emenda aí de 100% nos juros e moros agora eu acho que não é bom emendar esse projeto mas na sua opinião então o projeto como veio da prefeitura ele está bom ele está legal o único ponto que está pegando é em relação ao prazo de pagamento é o projeto é bom em si mas só que o prazo o prazo é ruim até em 12 meses não é Refins tem empresário que deve 80 mil reais 70 mil como ele vai pagar em 12 vezes se você dividir 80 mil em 12 vezes vai dar 6, 7 mil por mês então ele não tem a questão de pagar se ele não está pagando já com 36 meses só que ele vai pagar com 12 tá certo eu estava conversando agora com o vereador Pissio ali falando um pouquinho desse problema da CPFL você estava bravo também né eu tenho ligado para o COC diariamente eu acho que o COC está deixando a desejar porque já faz 2 meses já que tem uma luz ali 20 postes na Pedro Camarinha faz 2 meses que está aceso já liguei para ele ah mas viu vamos esperar parar a chuva quando parar a chuva nós vamos lá arrumar já parou a chuva já umas 10 vezes está lá aceso o poste ainda da Pedro Camarinha começando ali onde que é o antigo bairro Orlando até no supermercado Alvorada tem 20 postes acesos e agora já acendeu uns 20 postes da a mercearia do Mirto para cima até no negro no negro lubrificante tem uns 20 acesos e aí essa PVA não está em Providência entendeu eu acho que o COC está deixando a desejar não adianta falar de bonzinho tem que resolver o problema também entendeu e hoje por exemplo mais uma chuva fraca em Santa Cruz e já mais de uma hora maior parte da cidade as escuras é igual hoje está choveu mas choveu fraco agora nada ele fala mas na subestação de de do Santana não deu problema toda vez a própria situação da subestação tem que ver onde está o defeito entendeu porque toda vez que dá uma chuvinha deu um curto circuito lá na estação quando inaugurou lá diz que era coisa de última geração se acabasse a força aqui ele ligava outra chave já automaticamente apertava um botão apertava um botão já transferia cadê esse botão ele falou que ele falou que na época lá em Piraju podia fazer a mudança já isso foi mentira então quando inaugurou contou mentira para nós lá quando ele estava na inauguração da subestação o que a Câmara de Vereadores pode fazer o Vanderlei se é que pode fazer alguma coisa então o vereador Murilo Sala já fez várias moções de repúdio para a CPFL nós vamos ter que fazer outra de novo e convocar a CPFL para uma reunião o Murilo Sala já convocou já pediu para o presidente nosso convocar uma reunião com ele eu fiquei sabendo que o prefeito de Espírito Santo fez a reunião em passa pública com a CPFL porque não aguentava tanto que acabava forne em Espírito Santo e ele fez uma reunião em passa pública com os dirigentes da CPFL para explicar para a população o que acontece eu acho que não vou ter que fazer a mesma coisa aqui chamar eles em passa pública e passar o problema em passa pública para ele tentar resolver porque até agora não está resolvendo nada o que acontece também eles diminuíram o funcionário não tem funcionário não tem funcionário para achar os defeitos foi um mês atrás deu um defeito aqui na rua Frei Marcos Ring deu sete horas da manhã liguei para ele até duas horas não veio resolver o problema sete e meia da noite me ligaram eu fui no local e falei enquanto não chegar uma viatura aqui da CPFL eu não saio daqui chegou a viatura eu saí com eles procurando defeito na linha tinha três defeitos achou com dez minutos então eles não mandaram a viatura procurar o defeito entendeu enquanto não chegar uma viatura aqui eu não vou sair daqui e tinha três pontos estourados ali no mesmo quarteirão como que achou em dez minutos então está sendo descaso da CPFL em relação a Santa Cruz de Rio Pardo eu acho sim um descaso sim porque nesse caso aí demorou 24 horas para a companhia procurar o defeito entendeu e o defeito estava claro com dez minutos foi achado defeito entendeu tá então né o baiano bravo revoltado e com razão com o descaso da CPFL em relação a Santa Cruz de Rio Pardo a gente paga a cada mês que você recebe a conta de energia a conta está mais cara todo mês sobe não tem jeito vai subindo vai subindo e o serviço a cada mês que passa vai piorando vai piorando são pessoas perdendo equipamentos equipamentos são queimados com essas quedas constantes de energia e não acontece nada ninguém faz nada até não sei se é o Teco que falou vai falar daqui a pouquinho em relação a moção de repúdio mas acho que só moção de repúdio não adianta tem que cobrar mais veementemente prefeito câmara de vereadores sei lá tem uma união porque ah deu problema na subestação do Santana mas caramba toda vez dá problema eu já eu sempre liga lá na CPL fio deu problema aqui no meu serviço fui mandado embora eu não vou conseguir pagar energia esse mês e o que eles fazem ó tesoura mexe a tesoura corta na hora aí não tem não tem essa não tem desculpa agora quando ah não deu problema na subestação ah não um gato passou lá ah não uma alma penada passou lá é brincadeira que porcaria que é o serviço da CPFL aqui em Santa Cruz de Rupardo e a gente paga caro por isso repito a cada a cada mês que você abre a sua conta de energia é a impressão que você está abrindo um kinder ovo você vai ter uma surpresinha lá dentro e é sempre uma surpresinha desagradável vamos ouvir agora o vereador Antônio Ferreira de Jesus o Teco o vereador Antônio Ferreira de Jesus o Teco também participou dessa reunião aqui com Armando Punha sobre o Refis sua opinião sobre esse assunto o Teco o Refis ele é bem vindo o Refis para aquelas pessoas que tem dívida grande com a prefeitura ou mesmo que ela seja pequena mas é uma forma de dar uma oportunidade para que ele acerte o seu débito com a prefeitura e esse parcelamento de 12 meses na minha opinião deveria ser pelo menos 18 meses 18 meses ficaria razoável então com relação aos valores ao desconto de juros e multa que eu tive observando aqui junto com ele nessa reunião eu acho que está está dentro da possibilidade agora houve aqui questionamento de alguns vereadores logicamente de melhorar esse desconto de multa e juros que daria uma oportunidade maior para que a prefeitura arrecadasse mas o contador da prefeitura achou que não e tal então a gente acha e as emendas também que tem para prorrogar mais esse prazo eu na minha opinião acho que até 18 meses estaria um tempo bom e tem emenda de 36 meses de 24 mas hoje Claudinho eu vejo assim se a pessoa for fazer um parcelamento da dívida dela lá na prefeitura em 36 meses o refis ainda em 12 meses ele sai bem mais abaixo o valor o cálculo que a gente fez aqui mais ou menos em torno de 25% a menos então o refis ele vem para melhorar mas poderia ceder um pouco mais e eu acredito que se cedesse um pouco mais a prefeitura arrecadaria muito mais então essa que é a minha colocação meu ponto de vista vamos ver segunda-feira se a maioria dos vereadores qual seria a opinião deles a gente está vendo aí a maior parte dos vereadores falando em apresentar emendas você pretende apresentar emendas ou apenas votar na dos companheiros vou votar na dos companheiros e às vezes a emenda precisaria estar assim num contato com a assessoria da prefeitura para ver se essas emendas não prejudicam o projeto de forma que pode ser vetada se a emenda for vetada e o projeto vai por água abaixo aí perderá tudo né esses 12 meses que a prefeitura está propondo e da forma que ela está propondo então a gente também tem que tomar cuidado para que às vezes as pessoas que estão querendo acertar mesmo nesse período dentro dessa forma não seja também prejudicada então tem que ser uma discussão aí ainda para chegar num bom senso que fica bom para os dois lados de repente então é melhor 12 do que nada é melhor 12 do que nada porque 12 está sendo melhor do que 36 meses hoje a questão do valor né então às vezes o 12 é melhor agora precisa ver se essas emendas aí não vem prejudicar o projeto e ficar inviabilizado o projeto então essa que é a minha preocupação na reunião ontem faltaram só o Luizão da Onça e o Marquinhos Cantor porque assim que terminou a reunião eles saíram rapidamente eu não tive tempo hábil de falar com os dois né mas o Luizão o Luizão falou lá que conversou por muito tempo com o prefeito e que o prefeito também deixou claro para o Luizão que seria legal não mexer no projeto deixar como está deixar realmente só 12 meses mas está claro aí que vários vereadores vão apresentar emendas então esse projeto deve gerar bastante discussão em relação ao prazo o projeto vai ser aprovado todos são favoráveis a isso a única a expectativa vai ficar porque alguns querem 18 outros querem 24 outros querem 36 meses então emendas serão apresentadas e vamos ver né se depois do que aconteceu ontem os vereadores tiveram que fazer reunião às escuras lá na câmara só com as luzes de emergências ligadas se eles tomam com a providência se eles cobram de forma mais forte porque só ficar ligando todos os vereadores tem o telefone do COC né que bonito acaba a energia liga pro COC não adianta ficar ligando pro COC o COC tem culpa eu até acho que não o COC faz o que é possível mas está na hora sei lá de cobrar vamos de novo vamos denunciar vamos fazer como nós fizemos aqui uma vez divulgamos aqui o telefone da Anael para Anael Anael Aneel né Aneel é dois S Aneel para denunciar foi o que nós fizemos aquela vez para ver se acontece alguma coisa porque não dá choveu garou às vezes até a Júlia às vezes escapa lá de casa faz um xixinho no posto e lá acaba a energia não dá mais não dá mais algo tem que ser feito algo tem que ser providenciado repito tem que ter uma união de vereadores ah nós só podemos fazer moção de repúdio eu acho que não eu acho que pode fazer mais sim do que apenas apenas não né porque uma empresa receber uma moção de repúdio não é nada legal mas o problema é que essa empresa não está nem aí para a moção de repúdio da Câmara de Vereadores de Santa Cruz de Rio Parque intervalo a gente volta já para falar de esportes Grupo SCN um mundo de audiência tchau 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 Tchau, tchau.